Amigos do Portal JC 24 Horas, numa data bem recente, fazendo uma visita a alguns amigos internados na Clínico, fiquei encantado com o que eu vi aqui nessa instituição que é uma referência, no que se refere principalmente a qualidade do atendimento. É uma referência em saúde, conforme já falamos agora a pouco, e seria até covardia sem egoísmo ficar comigo as coisas encantadoras que é que eu vi. Portanto, pedi ao Dr. Marcio Vinicius que nos concedesse um tempo para falar sobre essa nova Clínico. Eu digo nova porque é uma instituição que já existe há décadas, mas que recentemente passou pelo que a gente pode chamar de divisor de águas em termos de investimentos, acréscimos nos serviços prestados, enfim, uma nova Clínico. Bom, Dr. Marcio Vinicius, boa tarde, queria que o senhor nos falasse sobre essa nova Clínico que a população de Floriana região pode contar. Bom, primeiramente agradecer a TEMIS por sua presença aqui nos visitando nessa tarde de segunda-feira. Hoje de manhã você tentou fazer isso ao vivo, mas não foi possível devido à grande demanda de pacientes. Enfim, a Clínico já funciona há 34 anos em Floriano, prestando serviço não só à cidade, mas como as demais outras cidades, regiões, outros estados. Enfim, nesses últimos três anos nós realmente investimos de uma maneira mais pontual em alguns setores que achávamos que era realmente de grande importância para a nossa cidade e para os nossos pacientes. Não só com a Clínico, em Floriano a gente está vendo que hoje é uma referência em saúde, várias clínicas, além de um hospital regional mais estruturado. Isso nós temos a Clínico hoje com vários outros serviços. Foi introduzida a Clínico Fisioterapia, que funciona com fisioterapia neurológica para pacientes que têm sequelas neurológicas devido a acidentes de trânsito, derrames, que é o AVC, pacientes também traumatizados, que teve traumatismo craniano, pacientes que têm fraturas em joelho, em pé, qualquer membro pode procurar a Clínico. Aquelas crianças que têm um atraso em desenvolvimento motor também podem procurar a gente. Funcionamos e atendemos a Clínico Fisioterapia pelo SUS. Além da internação, que é já bastante conhecida na nossa instituição, desde aí as décadas de 80, onde foi fundada pelo doutor Paulo Calume, que começou a internação pelo SUS. Mantemos esse serviço e assim, de antemão nós dizemos que nós não fazemos distinção entre pacientes que são do SUS, pacientes que estão internados em particular, ou plano de saúde. Nós sempre mantemos aquele atendimento cordial, humano, a todos, sem distinção. E, de uma maneira, nós, com o passar dos dias, vimos a necessidade também, montamos o laboratório Analisar, que é o laboratório de análises clínicas, em que todos os exames são realizados dentro da instituição. Assim, para se ter noção, tem isso, hoje a gente consegue, entre a coleta do exame e o resultado do exame, exames ficarem prontos com 5 minutos. A gente mantém um contato direto entre o colega que prescreveu o exame. Se ele tiver alguma dúvida sobre o resultado, ele achar que o resultado precisa ser reanalisado, a gente não tem nenhuma interferência em relação a isso. Pelo contrário, achamos que realmente esse contato direto, solicitante com a instituição, com o paciente, deve ser sempre mantido a fim de se chegar sempre na melhor qualidade para os nossos usuários, que é para isso que a gente está aqui. Mantemos também hoje um quadro de internação, não só pelo SUS, mas também plano de saúde particular, Unimed, Planta, Mediplan, Humana, Postal Saúde, CAMED. Temos exames também como eletrocardiograma, eletroencefalograma. Já estamos aí dando um pontapé daqui a mais ou menos 15 dias. Vamos começar com os exames de imagem, raio-x por enquanto, ultrassom, ultrassom de todas as áreas também. Nós conseguimos trazer algumas especialidades que achávamos que seriam interessantes para Floriano, como reumatologia, endocrinologia, nós temos cardiologia. Então a gente vai, assim, dando aos nossos usuários uma maior autonomia de poder tentar resolver a maioria dos seus problemas em um só lugar. Sabemos que nem sempre é possível e nós contamos também com o apoio das demais instituições de Floriano, que realmente também presta um serviço de extrema qualidade e relevância para a nossa cidade e região. Vamos então conhecer as instalações, pode ser, doutor? Sim, vamos conhecer. Nós temos, diante de onde eu vou dizer que a gente vai passar pelas alas de internação, não vamos entrar porque nós vamos já preservar a imagem dos pacientes, que não serão feitas por conta disso. Aqui a gente tem um consultório que é onde se realizam as consultas relativas, o primeiro atendimento, o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, atende os pacientes aqui, tem o consultório 2 também, onde ele pode consultar. E daqui encaminha para realizar algum exame, para internação, ele vai fazer um exame de urgência, vai voltar ou não. Daí é de onde começa todo o primeiro atendimento aqui, o acolhimento aqui. Vamos aqui na nossa recepção, em que a gente vê um espaço amplo de atendimento com qualidade. A gente tem nossos profissionais sempre capacitados na parte humana, em que a gente sempre espera que eles sintam e atendam como gostaria que fosse também atendido no caso de necessidade. A gente tem um consultório 2 aqui. A gente acompanha aqui o Dr. Marcos, conhecendo aqui as dependências da Clínico. Aqui onde são realizados exames como eletrocardiograma, eletrocefalograma, também consultas de ambulatório, consultas eletivas, em que o profissional fica bem à vontade, em um ambiente super aconchegante, um ambiente em que ele possa realmente deixar o paciente muito à vontade. A gente tem uma lanchonete aqui, onde os pacientes que quiserem servir, fiquem à vontade também. Olha só, a lanchonete aqui, o G, caprichado, muito bem. A gente tem a parte das internações da enfermaria, a gente não vai entrar por conta do que eu já expliquei anteriormente. E aqui a sala de coleta, os exames laboratoriais. Nós mantemos uma coleta de exames que são chamados de exame a vácuo, onde dá mínima perda de material, mínima dor. Aqui realmente, daqui para o laboratório, alguns resultados do exame a gente consegue manter esse resultado do que eu falei. Alguns exames com o resultado de até 5 minutos. Olha, Citônia está dizendo aqui, amo de graça essa pessoa maravilhosa. Obrigado, vamos lá, Citônia. Vamos lá, Citônia. Vamos entrar na parte dos apartamentos. E o setor que é anti-apartamento, que às vezes não tem vaga em apartamentos, os pacientes às vezes podem aguardar a vaga na enfermaria 4. E nós temos uma sala de estabilização de pacientes críticos também. E aí dividimos os setores dos apartamentos. Apartamento 1, cada apartamento tem o nome de um adquirido que a gente resolveu por bem a se homenagear. Aqui é o apartamento 1, o primeiro apartamento que foi montado dentro da empresa, é a Pau Calume, em homenagem ao fundador da empresa. Muito bem. Aqui. Nós vamos para o apartamento 2. Isso. Aqui é a parte do setor da fisioterapia, onde os pacientes estão aguardando. Vamos dar uma entrada aqui na fisioterapia. Boa tarde, pessoal. O portal JTC. Boa tarde. Aqui é a fisioterapia, em que a gente observa que tem um espaço, há uns pacientes onde realizam fisioterapia motora, neurológica. Crianças também estão aptas a fazer as suas fisioterapias aqui. A gente tem um atendimento que funciona durante todos os dias da semana, de segunda a sábado. Muito bem. Muito bem. Nós mantemos os nossos equipamentos para uma possível emergência clínica, que é o portátil, monitor, investigador. E aqui continuamos a parte dos apartamentos. Apartamento 3, que nomeou de Abdias Pereira e o apartamento 4, que nomeamos de Adeval Pedro. E aqui a parte da cozinha, que nós vamos manter, nós temos um papel que nós fechamos com o nosso nutricionista, de não estocarmos dieta. Todo alimento é comprado diariamente, para que as pessoas sintam realmente uma refeição mais caseira possível. Então, em contato e acordo com o nosso nutricionista, do Dr. Carlos Zeta, que está aqui diariamente, nós não estocamos alimento. É comprado de manhã, é comprado à tarde. Nós não estocamos nenhum tipo de alimento aqui na nossa instituição. Muito bem. A diferença enorme é a da célula que se vê no habitual, né, doutor? A gente tenta sempre proporcionar o melhor atendimento possível aos nossos pacientes. Então, filho, essa é a, para nós não comentarmos a parte das enfermarias, por conta do que já foi explicado. E aqui realmente é a Climicó, é o ambiente que a gente espera que todos tenham saúde, que não precisem chegar até aqui. Mas se caso for necessário, podem nos procurar, nós funcionamos todos os dias, sete dias por semana. Quem está acompanhando a gente, quer uma informação à distância, né, por telefone. Tem algum telefone direto aqui de contato? 399-3521-3374. 3521-3374. Esse é o telefone aqui da Climicó. Então, no mais, Temir, de nos agradecer a sua visita. Então, agradeço de uma maneira muito especial a você, Temir, acho que todos que fazem esse grande portal, não só de Floriano, não só do Estado, pelo Facebook, vocês conseguem transmitir isso a nível mundial. Dizer que a casa está sempre de portas abertas para vocês, qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer necessidade. Enfim, a Climicó continua há 34 anos, sempre mais perto de você. Muito obrigado. Um abraço. Um trabalho de sucesso. Bom, vem com Deus. Um abraço. Ok, então. Bom, pessoal, conforme eu falei no início, eu fiquei encantado com tudo que vi e seria covardia se não compartilhasse com vocês. Agora, o próximo passo é, na hora de buscar saúde, o melhor endereço, Climicó. E é, como eu disse no início, uma referência, porque aqui os profissionais tratam de seres humanos, tratam de pessoas. Então, é o chamado tratamento humanizado. Isso eu pude constatar e agora mostrar para vocês. Portal no JC, 24 horas com você.